Agora, sargento, nessas transversais aqui, elas acabam sendo trancadas pelas pessoas que vêm. Como é que o motorista que vem nas transversais tem que proceder, então, para poder tomar o ramal e sair aqui pela rodovia? É, já que já mudou, então, na verdade, o que a população do Marabás deveria pegar? Essa fila continua mesmo, desde lá que vem, deixar essa paralela. Pois é, mas não tem como sair, entendeu? A esquina fica trancada, nesse momento está trancada aqui a esquina. Ou então, pedir a compreensão, na verdade, do condutor que está na fila, dar o espaço para ele atravessar. Tem que ter que se negociar do motorista com o motorista, né? É verdade, porque se fecha, pelo menos se orar é de fluxo, grande fluxo, isso aí é complicado. Aqui mesmo já aconteceu, então, o motorista finaliza para a gente, a gente vai lá, pede para o motorista dar uma segurada, e daí ele faz a conversão deles aí. E nesse momento estão conversando ou multando já? Não, na verdade, estão conversando, alertando, mostrando a situação, para que não cometa, né? Na verdade, o motorista, a gente sai da rodovia, vem pegar aqui do Marabás, isso fica complicado. Pensando que é mais rápido, se torna mais complicado. Vai ser liberado o mar, de forma igualitária, portanto, para sair do Marabás, do Goiabal e rodovia mesmo. Ok, obrigado, seu agente.